Oi pessoal, chegando com a aberturazinha de caixa da Jequiti, gente, chegou agora pouco. Hoje ainda é sábado, né, eu gravei um vídeo já hoje, um videozinho fazendo opções de kits da Avon. E agora eu vou mostrar pra vocês essas coisas que chegou aqui da Jequiti. Vou abrir aqui pra vocês, a caixinha é pequena, gente, é pouca coisa. Mas vou mostrar pra vocês. E amanhã, gente, eu tava gravando, tava uma zoada menor ali, som alto aqui do Zizinho, mas agora tá... Agora tá sem som, viu? Tá sem zoada. É melhor pra gravar vídeo. A caixa da Jequiti, gente, é melhor pra abrir, né, ó, se tem na alta tesoura. Abre bem mais fácil. Aí abri aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A caixa tá bem cheinha. Porém, gente, é pouca coisa. A caixa é pequena. Deixa eu botar aqui. Colocar aqui que fica melhor. Aí eu boto os produtos aí na mesa. Pedi, gente, essa body splash aqui, né, eu acho que é assim que chama o nome dessa colônia. Porque entre ela e a vermelha, gente, eu gosto mais dessa fragrância, a vermelha. Eu acho bem enjoada o cheiro da vermelha, gente. Aí eu pedi duas. Tava na promoção, viu, gente? Apostei somente em produtos que tava na promoção. Essa caixa de sabonete, eu acho, gente, que foi o brindezinho por você passar o pedido. Se você passasse o pedido de 230, eu acho, você não pagava frete. Aí ganhava a caixinha de sabonete. Essa daí. Pedi esse sabonetezinho que tava na promoção, gente. Eles são lindos. Pra fazer presentes. Ó, da Rebeca Abravanel. Acho que vocês já conhecem, né, esse sabonete. Já sabem como é. Deixa eu abrir aqui um, porque eu comprei justamente pra fazer kit. E eu vou, eu não vou vender a caixa assim, eu não vou vender eles assim na caixa. Eu vou vender, eu vou voltar no piquezinho, talvez eu embruí no papelzinho filme. Como são lindinhos, viu, gente? Não é muito cheiroso. Diferente dos da Natura, mas... Eu acho bonito, né? O formato dele é bem bonitinho. Pediu a miniatura da Mônica, gente. A gente acredita que a embalagem é de plástico, né? Porque tá mudando, ó. É a embalagem de plástico. E aqui, gente, é um adesivo agora, ó. Um adesivozinho. Mas, porém, bem bonitinho, né, gente? Mudou a qualidade, mas... Mas bem bonitinho, né? Pra fazer aí presente, né? Presente infantil. Da Magali. Mônica Magali. E a... Essa aqui. Ah, gente, eu tô confundindo. A Magali é essa daqui. E essa aqui é o Cebolinha, né? Então, Mônica... Magali... Cebolinha e Magali, né? Isso. Pedir duas caixinhas desse sabonete, pessoal, ó. Bem bonita, né? A caixa, a embalagem bem bonita. Porém, é um sabonete que também é difícil de vender aqui. Eu não vou nem mentir. Porque aqui, em vendas, em primeiro lugar, é os da linha Todo Dia Natura. Jequiti e Avon. Não sai tanto, não, gente. E sai se eu colocar em presentes, né? Aí, ele sai assim. Tipo empurrados. Pedir essa colônia, gente. Águas lavanda, né? Caminhos das Águas. A fragrância lavanda, gente. É bem grande, né? É 300ml. A fragrância é ótima. É uma das fragrâncias melhores, né? Dessa linha. Então, comprei também na promoção. E pedi essa daqui, gente. Eu não conhecia. Achei bonita a cor. Então, por isso que eu pedi ela. Deixa eu ver o cheirinho aqui dela. Bem agradável, gente. Cheirinho floral, viu? Uma fragrânciazinha floral. Bem agradável. E pedi, gente, as colônias maiorzinhas da Bem Miquet. Olha, gente. A caixa veio amassada. Não dá pra vocês verem direito. Tô amassadinha porque a caixa veio uns produtos sobre o outro. Gente, que legal, né? A colônia 100ml da Bem Miquet. Olha isso. O mesmo formatinho da pequena, né, gente? Da pequenininha. Porque tem ela de 25ml. Aqui é a de 100ml, gente. Tava na promoção. Eu comprei, eu acho que foi por quase 40 reais. Daí, eu vou botar por 70 reais pro cliente. À vista, eu consigo fazer até 65. Muito bonita, gente. Formato. É uma novidade, né? Contar pra vocês que eu ainda não sei o cheiro, gente. Porque eu não espremo assim, à toa. Eu não fico testando pra mim saber se é bom ou é ruim. Porque já vem, né, as miniaturas principalmente, já vem pouco. Aí, se eu for experimentar, vai diminuindo. Então, eu sempre espero assim. Se tiver alguém que vá... Xeringar um pouquinho, espremer um pouquinho. Que seja o cliente, né? Porque ele tá com interesse de comprar. Então, eu não fico à toa colocando assim pra mim saber o cheiro, não. Então, eu pedi duas, gente. Vê, todas duas, muito amassada. A validade é pra... Agosto de 2027. Então, é isso, gente. Meu pedidinho foi esse. Seis minutinhos de vídeo. Vem aqui esse encartezinho, gente. Eu não sei de que é. Deve ser das próximas promoções, né? Da Jequiti. E ver a revistinha aqui. Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha na revista. Tem nove. Nove minutos aí disponível pra eu fazer o vídeo. Tá em seis. Revista ciclo... Dezesseis, ó, gente. Acredito que já seja o ciclo de Natal. Aqui, ó, o sabonete que eu pedi. Tá aqui, bem na frente. A sugestão de preço é vinte e quatro e noventa. É exatamente o preço que eu vou fazer, gente. Vinte e cinco reais quem quiser a caixinha, assim, completa. Mas acredito que... Às vezes eu gosto de tirar pra botar em kit. Mas tá muito lindinha, né, gente? A embalagem da caixa. Eu acho que eu não vou... Ó, aqui na lateral é abertinho. Eu acho que eu não vou abrir, não. Pra botar em kit. Logo, eu tenho uns ali. Que... É pra mim botar em kit. Eu tenho uns separados, gente. Que não tá na caixa. Aqui vem a colônia vida, lavanda, né? A fragrância. Sessenta ml. Trinta reais e noventa centavos. Acho caro, né, gente? Uma colônia com pouquíssimas ml. Por trinta reais. Não vou pensar bem, gente. Ver se eu faço outro pedido. Essa colônia aqui eu não tenho. Eu queria pra completar a coleção. Porque eu tenho azul. Tenho aquela meio estilo rosinha. E eu queria essa daqui. Talvez se eu for passar pedido. Eu peço a ela. Mas que já é sugestão de Natal, gente. É sugestão de presente pra Natal. Perfume da Cláudia Leite na promoção. De noventa e nove. E noventa. E o que mais que tá chamando bem a atenção dessa revista. Perfume do Fábio Junho. Noventa e nove. E noventa. E noventa.